Em festa de paredão, a novinha vem quicando Quando ela vem quicando, a calcinha vai entrando E eu só observando, eu só observando E eu só observando Sabe o que? Sabe o que? Que de lado ela vai jogando Que de lado ela vai jogando Que de lado ela vai jogando Assim ó, viagem Badogan, Badogan, Badogan Escuta o porra Festa de paredão, a novinha vem quicando Quando ela vem quicando, a calcinha vai entrando E eu só observando Eu só observando Eu só observando Só observando Que de lado ela vai jogando Que de lado ela vai jogando Joga de ladinho Joga de ladinho gostoso, vai Badogan, Badogan, Badogan Badogan... Vai, bebê, vai! Badogan... 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 Chegou o momento, empina o bumu, empina o bumu, empina, 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 coloca a mão no chão, bota a mãozinha no chão, isso, vai no chão, bota a mão 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 no chão que chegou o momento, chegou o poeta na putaria, outro sabor baby, vai, 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 vai Não para não, não para não, vai Badogão, 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 badogão Escanto poeta, virou neguinho